Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem. Sejam todos bem-vindos ao canal. Gente, vocês gostam de ver produção? Produção de bases. É isso que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Vocês vão se cansar de ver produção de bases. Porém, gente, é o que eu tenho feito nesse ano de 2024. Fazer o que, né? E glória a Deus por isso. Aqui eu não estou reclamando, não. Eu quero é mais. Quer encomendar bases? Vem aqui, que aqui é o lugar certo. Gente, mais uma produção maravilhosa aqui das bases, né? Na fábrica de bases. Tem até uma hashtag, gente, minha junto com a guria aí, da fábrica de bases. Olha que lindo, né? Então, se você ainda não viu, corre aí para ver, tá bom? Para assistir aí esse vídeo aqui de hoje. Vai estar aí na hashtag fábrica de bases. Eu tenho vários vídeos mostrando as produções, mas o vídeo de hoje vai cair aí num sábado. Vou liberar para vocês no sábado. Então, sábado é exatamente o vídeo aí para estar falando sobre a fábrica de bases, tá bom? E eu trago hoje aqui para vocês essa quantidade aqui, ó, 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 de bases, gente. Olha só que coisa linda. Quem gosta aí de produzir bases? Eu amo. Quer dizer, aprendi a amar, né? Adianta bastante o nosso tempo, a nossa produção, na verdade, né? A gente ganha tempo e adianta a nossa produção. A verdade é essa. Então, hoje eu trago aqui para vocês, mas essas lindezas, gente, todas do mesmo modelo. Lu, como assim, Lu? É sério isso? Sério, gente. Sério, sério, sério. As clientes, essas clientes abençoadas, né? Que vocês têm visto aí nos últimos dias, né? Elas pediram todas modelo Mari modificado. Então, hoje, em um vídeo mega especial aí para a hashtag, eu vou mostrar aí o porquê que é Mari modificado. Vou falar aqui um pouquinho como que eu faço e vou mostrar aqui as combinações que eu fiz, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Vou começar logo por essas grandonas aqui. São bases para tapetes, porém, gente, essa cliente aqui, ela pediu dois pares em tamanhos diferenciados, ou seja, ao invés de ser com dois squares, com três squares. Elas quiseram, ela quis assim, tá? Essa cliente, ela quis desse jeito, dois pares. Cinza, ambos cinza, só mudando a corzinha dos squares. Então, ela pediu com azul e ela pediu com vermelho. Aí, eu fiz o azul, eu fiz assim, ó, esse detalhe maravilhoso aqui, que é o meiozinho azul, pétalas branca, passei esse verde lindíssimo e fiz a base toda construída aqui na cor cinza. Aqui, eu fiz o squaresinho todo no vermelho, passei o verde cana e a base tá aí toda construída no cinza. Ficou maravilhosa. Claro que, para esse tamanho aqui de base, não custa seis reais, né, gente? Não é o mesmo preço, porque, ó, ele fica bem maior, né? Ó, são três squares. Então, olha a diferença aqui de tamanho. Não tem como, né, ser aí o mesmo preço, não tem. Então, vamos lá. Deixa eu já começar aqui a empilhar as bases, olha só. Coisa linda, né? Sou muito grata a Deus por me capacitar, gente. Olha só. Agora, vamos lá para as combinações, tá? Vou puxar para cá essa combinação aqui lindíssima, que é laranja, uma mescla laranja, tá vendo? Tem duas tonalidades aqui do laranja. Passei esse verde escuro e fiz a base no cru, tá? Esse outro aqui também, gente, deixa eu só explicar. Aqui tem tonalidades de cru diferente. Por quê? Porque tem marcas diferentes, tá? De barbante. Eu uso marcas aqui como Euro Roma, Buriti, BIB, LM, Cadore. Deixa eu ver mais qual. Não vou lembrar, né? Mais de outras, né? Mas, enfim, tá? Eu tenho essas marcas aqui e eu não... Aqui, sim, ó, eu sei que essa daqui é LM, eu sei que essa daqui é o Buriti. Porém, não vou ficar falando toda hora que essa base é essa, essa base é essa. Não vou, tá? Porque eu posso até passar a mensagem aqui errada para vocês. Então, vamos lá. O azul com branco, já falei, e o laranja com branco, né? Fiz também com essa mescla aqui, ó, maravilhosa. Rosa com branco. Essa mescla aqui é lá do Pires, tá? Maravilhosa. E essa daqui, ó, laranjinha, é da Zaira, tá? Marca Zaira, marca Pires, aqui é Cisney, aqui é B&B, ó. Eu faço um mix, né? Eu faço um mix aqui. Muito bom. Mix de marcas. Todas marcas maravilhosas. Olha só, gente, que lindo, tá? E a base cru também. Modelo Mari modificado. Aí eu tenho também, ó, o amarelo. Vamos lá. Olha só, que coisa linda. Ó, tá? Miolinho amarelo, esse amarelo lindíssimo. Pétalas brancas. Passei essa outra mescla aqui também da Cisney. E a base na cor cru. Mais uma aqui, ó. Passei. Miolinho lilás. Essa aqui é uma Milano, tá? Aqui o branquinho é Buriti. Verde cana, Buriti. E o barbante aqui de fora, eu não sei. Eu acho que é Euro Roma. Não tenho certeza. E aqui, esse último aqui, tá? Essa última base. Lilás, toda inteira. Fica lindo também assim, né? Fica lindo. Todo inteirinho, escoezinho, né? A florzinha. Tem o vídeo aula aqui, tá, gente? Mostrando como eu faço a florzinha rasteira, como eu faço a união no verdinho. Tudo explicadinho. Você encontra aqui no canal, tá? Aqui tem muitos vídeos, tá? Eu tô aí quase chegando a 1.500 vídeos nesse canal. E vamos lá. Aí fiz a base no cru. Agora aqui, como já deixei aqui pra última base, vamos explicar aqui. Mari modificado. Por quê, gente? O modelo Mari, pelo menos assim, quando eu comecei a fazer os tapetes, o modelo Mari que eu conheci, ele é emendado pelo verdinho, tá? Então, aqui eu já faço a união com a cor da base. Já modifiquei alguma coisa, né? E a segunda modificação se dá aqui, ó, na distribuição das hélices, tá? Porque eu faço agora assim, ó. Tá vendo? Eu sigo aqui o mesmo padrão do de baixo. Quando a gente faz aquele lequezinho, três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. Na minha primeira carreira do tapete, após o verdinho, eu faço aqui, ó, nos biquinhos a mesma coisa. Seguindo aqui o mesmo padrão. Três pontos altos, duas correntes, três pontos altos, tá? E aí, ela mesmo, ó, o leque aqui já vai me servir como base, como base pras pizzas, gente. Olha só. É aqui mesmo, tá? Antes eu fazia aqui assim, ó. Eu pegava aqui no meio, sei lá, já nem me lembro mais. Acho que eu pegava aqui, aí aqui, aí aqui, aqui, eu sei lá, tá? O fato é que ficava com 5L, se às vezes eu também queria botar com 6, mas quando eu comecei a fazer desse jeito, gente, é um jeito que eu já faço assim, de olhos fechados, sabe? Esse modelinho aqui, então é um mari modificado. Modificado por isso. Eu fui unindo ali os pontinhos, né? Claro que não foi invenção minha, com certeza eu vi em outros canais, mas eu não vou lembrar agora. E resultou aqui nesse mari modificado, tá? Então, gente, a produção aqui para essa lindona ficou desse jeito. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares da base com 2 squares e 2 pares com 3 squares, tá bom? Ficou desse jeitinho. Claro que todas vão ganhar brinde, né? Todas elas, todas as clientes aqui vão ganhar brinde e é desse jeito, tá? Convido você, que está chegando aqui agora, a se inscrever no canal, a compartilhar o meu vídeo, gente. Por favor, compartilhe o vídeo aí da Lu Francisco. Não deixe esse canal, assim, se acabar, né? Não deixe, gente, ficar no esquecimento, não. Peço a ajuda de vocês para estar compartilhando, para estar interagindo aqui. Em breve, em nome de Jesus, eu vou voltar com as lives, tá? Em nome de Jesus. E vai dar tudo certo, tá bom? Deixa só eu conseguir aqui me organizar aqui com a questão dos horários, porque eu estou pegadinha aqui com as encomendas, né? Mas é isso, tá? E, claro, esse vídeo vai entrar para a hashtag. Convido você a estar indo, a todos vocês a estar indo lá no canal da Guria, tá? Para estar vendo também o que ela fez, qual foi a produção de base, conhecer o canal dela, se você for a primeira vez que você estiver indo lá, você deixa ela inscrito lá, vim pela Lu Francisco, vou ficar bem feliz, tá? Se vocês atenderem aí ao meu pedido. E esse vídeo, ele também vai estar passando no meu segundo canal, que é o canal de casa, tá bom? Então, convido você também para estar verificando aí se você é inscrito nesse canal, porque é um canal novo, tá? É um canal que eu fiz bem depois do canal de crochê. Então, talvez você me conhece ou ouve a minha voz aí no vídeo e pensa assim, ah, já sou inscrita no canal da Lu Francisco, mas esse vídeo também vai para o outro canal, que é o Luciana Francisco, tá bom? E é isso, gente. Acho que eu não tenho mais nada para falar. Já falei, já agradeci a Deus por me capacitar, já agradeci também pela vida de cada um de vocês, acho que sim, se não, agradeço agora, tá bom? É que sou muito grata pela presença de vocês aqui, pela vida de cada um de vocês e que Deus continue capacitando vocês também, tá bom? Beijos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!